É um salão que oferece corte, escova, são serviços já básicos de um salão. Nosso diferencial é o ponto em que estamos, estamos no centro da cidade, temos profissionais qualificados. Fizemos uma área onde o cliente pode ter uma massagem corporal, uma depilação, tanto masculina quanto feminina. A FEMICRO atualmente está desenvolvendo um projeto que se chama Café com Negócios. É um projeto que nós vamos estar visitando os bairros, indo a diversos bairros, diversas localidades de Salvador, onde estamos levando o governo do Estado, através de diversas secretarias, estamos levando alguns parceiros, como a Caixa Econômica e outros parceiros, para divulgar as ações dessas instituições aos empresários no seu local de trabalho, no seu local de atuação.